Bom galera, recentemente eu precisei fazer uma troca da lâmpada da minha placa de licenciamento que é essa lâmpada aqui, que fica aqui bem no vinco, que ilumina a placa quando o farol tá ligado, né, à noite e ela queimou naturalmente, percebi semana passada ela queimou e eu retirei ela daqui, eu olhei no manual como é que faz lembrando que no manual explica como é que faz a troca de todas as lâmpadas do carro sejam elas externas ou as internas do porta-mala ou de dentro lá do habitáculo do carro Bom pessoal, tô aqui, a gente tá olhando de baixo pra cima, tá bom? Eu tô deitado no chão e tô mostrando o vinco aqui do nosso iluminação da placa e aqui tá a nossa lâmpada, como vocês podem ver e pra retirar ela é muito simples, deixa eu tentar focar aqui aí, tá vendo? Ali tem um buraquinho, eu peguei uma chave de fenda bem pequenininha e aí você enfia no buraquinho ali e força ela pra fora aí, saiu, ela sai bem rápido daí ela já tá fora aqui da mão, você puxa com a mão aí tem um fio, né, o fio cede um pouquinho, ó, ali sai pra fora daí você pega aqui aí você roda pra fora sentido anti-horário e a lâmpada já vai sair na sua mão aqui, ó saiu, pronto daí focou daí pra lâmpada sair aqui de vez é muito simples você segura nela com uma mão nela e outra mão você segura aqui no plástico e puxa no sentido aqui pra fora só puxar reto que ela sai, ela desencaixa eu não vou puxar agora porque a gente não pode pôr a mão no vidro porque senão suja de oleosidade que tem na nossa mão e acaba fazendo sombra na hora que essa lâmpada acende então sempre que for trocar lâmpada de carro a gente nunca pode pegar na parte que ela acende porque senão ela a gente suja ela e ela faz sombra então na hora de colocar pega um paninho pega uma outra coisa segura pelo pano e desencaixa e encaixa a lâmpada beleza? daí pra montar só fazer o contrário a gente coloca aqui vamos ver se eu consigo fazer com uma mão só rodou ele ele travou daí a gente vai voltar ele lá pra dentro lembrando de passar pronto já encaixou e finalizou tudo então beleza é isso aí fiz o vídeo pra mais uma dica aí pra ensinar o pessoal a fazer a troca da lâmpada da placa de licenciamento que eu tive que fazer recentemente queimou naturalmente depois de um ano de uso aí com o carro e lembrando que ah eu comprei ela em uma auto peças até comprei uma reserva aqui tô com uma reserva paguei R$2,50 nela e geralmente as auto peças atualmente já estão tendo tudo essas peças de reposição já começam a ter as auto peças eu lembro que no começo do ano era difícil de encontrar mas provavelmente se fosse comprar e fazer isso aqui na concessionária ficaria bem mais caro tanto eles cobrariam um monte de obra provavelmente pra fazer isso e se pagaria pelo menos o dobro do preço nessa lâmpada então aqui fiz o serviço em casa na minha garagem gastei R$5 e tô aí com a minha lâmpada trocada funcionando tudo certinho beleza essa aí foi a dica tchau